Incompatibilidade de gêneros Incompatibilidade de gêneros Acidente Doutor Jogou o filme que eu queria escutar Chegou O motorista só começou a cantar Tem mais O cisco no olhar e o vejo a sopa Se dá valor, se dá valor Todo o que puder eu podia secar Doutor Jogou o bolinho, bolinho no bar Pastor Durante a intensa de espirro a jejuar Levou As minhas cuecas do meu churrezão Cuou Meu café na casa Pelo seguro Até a while Biz Boat Amém. 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 Certeza Doutor, se eu peço um feijão, ela deixa salgar Calor, mas veste um casaco, eu não atraso não Depois, sonhando comigo, despejo pra eu jogar Não vou, me dá na cabeça a vida não me dá Quero me separar